Estou aqui produzindo a ilustração para uma estampa nova da camisa da Broken Burnt. E a ideia é produzir uma imagem que chocasse mesmo as pessoas, que mexesse com o referencial interno de cada um e que a pessoa se interessasse por causa disso, por causa desse choque. E aí, bom, as referências principais para a produção são estampas que tem esse estilo. Eu estou trabalhando só com linha e traço, então a finalização ainda não tem. Um artista que influenciou bastante esse processo é o Sergio Tocchi, que é o italiano. Enfim, a produção basicamente é essa. Vou chocar com a maldade existente no interior de cada um. As a being, as always, as come from within, peace is renewed. Intervention will be brought with no bullets in the gun. When you from, killed with us, busted lips, strain. You got a broken body, no? And I'll show you my shot-side solution.